Uma comida brasileira, chama perião, e esse chama macaco de moqueca de peixe. E quem fez é a Silvana, para nós. E as ajudantes, a nana, macaco, nana e marmura, me ajudaram. E eu vou ajudar a comer, que não sei cozinhar, então vamos lá. Está muito quente, hein? Nossa, uma delícia. Silvana, você que trouxe a peixe, você que cozinhou, então por favor, come, senão a gente fica sem graça. Vamos comer, senão vai desligar, vai esfriar. Então, uma delícia. Deixa eu mostrar a peixe como gostou. Aqui que eles fazem. Essa é a comida brasileira, chamada perião. E essa é a comida fresca. Eu fiz essa comida com a amiga Silvana. E eu recebi ela para mim, porque não tenho tempo para ir para ela. E agora nós precisamos comer essa comida muito famosa. O que você disse? Moqueca. Moqueca de peixe. Compeira. O que significa moqueca? Moqueca. O que significa moqueca? Sim. O que significa moqueca? Agora é o tempo da comida. Tchau. 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 Tchau.